Não é novidade que as macros no Excel são recursos muito úteis para automatizar diversos tipos de tarefas. No entanto, muitos usuários ainda sentem dificuldades em criá-las principalmente quando se fala em código VBA. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 códigos de macros no Excel super fáceis que podem te ajudar a começar a entender um pouco mais sobre VBA no Excel. Vamos nessa? Exemplo número 1, criando uma caixa de mensagem. As caixas de mensagem são muito úteis para você apresentar alguma informação dentro da sua macro. Então seja para exibir algum erro específico, fazer uma pergunta ao usuário ou até mesmo informar a execução com sucesso do seu código, as caixas podem ser muito interessantes. E para você criar uma caixa de mensagem dentro do VBA no Excel é muito simples. Basta inserir a seguinte linha de código na sua macro. Primeiro comece com o msgbox e depois insira a mensagem que você deseja exibir na tela. Quando você executar a sua macro, você vai ter o seguinte resultado. Exemplo número 2, inserindo data e hora atual em uma determinada célula. Você já deve saber que a função agora do Excel, ela adiciona a data e hora atual. No entanto, se você está inserindo o seu aprendizado no VBA, então saiba que você também pode inserir a data e hora em uma célula específica usando um código como este. Neste exemplo aqui, eu basicamente usei uma sub, onde eu digo que a célula A1 da minha planilha, ela deve receber a função now, ou seja, a função agora. E aí, quando eu executar a minha macro, eu vou ter o seguinte resultado. Exemplo número 3, verificando se uma célula contém fórmula. Caso você precise identificar se uma determinada célula contém uma fórmula ou não, então você pode utilizar a seguinte macro. Observe aqui no código, estamos dizendo que se a célula A1 da minha planilha tiver uma fórmula, ou seja, se isso for verdadeiro, então o VBA deverá me mostrar uma caixa de mensagem dizendo sim. Caso contrário, ou seja, se a célula A1 não tiver uma fórmula dentro dela, então o Excel deverá exibir uma caixa de mensagem dizendo não. E aí, eu termino o meu if com endif. Ao executar essa macro, eu vou ter o seguinte resultado. Eu posso, por exemplo, mudar a minha célula aqui para A2. E aí, eu executo a macro novamente e observe que eu vou ter um outro resultado. Exemplo número 4, copiando células entre planilhas diferentes. Se você frequentemente precisa copiar e colar um intervalo de células específico de uma planilha para outra, então esse código vai poder facilitar a sua vida. Aqui eu estou basicamente especificando qual é a origem dos dados que serão copiados, ou seja, minha planilha e o intervalo de células de A1 a A3. E aí eu uso o comando copy para copiar os dados desse intervalo. E em seguida eu especifico o meu destino, ou seja, onde serão colados esses dados. Quando eu executar essa macro, eu vou ter o seguinte resultado. Exemplo número 5, eliminando as telas piscando. Se você já gravou uma macro no modo manual, ou seja, usando o gravador de macros, então você já deve ter notado que a sua tela do Excel fica piscando quando você executa essa macro. Isso ocorre principalmente quando você grava macros que faz mudanças entre planilhas. Apesar de ser algo que não impacte diretamente no resultado final da sua macro, ter que ver essa tela do Excel piscando sempre que você executa a macro pode ser um pouco irritante. Mas a boa notícia é que você pode eliminar isso com apenas duas linhas de código. Então você pode criar a sua macro, seja usando o gravador de macros ou via código, e aí basta inserir a seguinte linha. Application.screenUpdate igual a false no início do seu código. E aí no final do seu código, antes do endSub, você vai inserir application.screenUpdate igual a true. Essas duas linhas vão permitir que você desative o recurso de atualização de vídeo durante a execução da sua macro. E após executar a macro, ela será reativada novamente. Então, o que você achou das dicas? Se você ficou com alguma dúvida, deixe o comentário aí abaixo e continue acompanhando mais dicas de Excel aí no nosso canal. E se você se interessou por esse vídeo, então acredito também que você vai se interessar pelo vídeo onde eu mostro como você pode gravar uma macro no Excel do zero. Eu vou deixar aí na tela para você conferir. Então essa foi a dica de hoje. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.